Breazzini Respeitei só o meu momento Eu tenho um pouco de talento Falou alto e batou no peito Que pra muitos eu sou teu peito Por que que tem de ser assim? Ao começo e não estão no fim Das é fácil pra mim Mas decidi cantar e tô aqui Por que que tem de ser assim? Ao começo e não estão no fim Purchase your tracks today Não vai ser fácil pra mim Mas decidi cantar e tô aqui Eu preciso um pouco de respeito Falo alto e batou no peito Eu tô no jogo, tô aqui dentro Respeitei só o meu momento Existe um pouco de respeito Falo alto e batou no peito Purchase your tracks today Eu tô no jogo, tô aqui dentro Respeitei só o meu momento Existe um pouco de respeito Está tudo eu canto mais que tu Eu tô no jogo, tô aqui dentro Sou mal, mas também não sou polo certo Purchase your tracks today Purchase your tracks today Chega-te mais perto de mim Que a verdade tu vais descobrir Eu tô no jogo, tô aqui dentro Existe um pouco de respeito Existe um pouco de respeito Falo alto e batou no peito Eu tô no jogo, tô aqui dentro Respeitei só o meu momento Existe um pouco de respeito Falo alto e batou no peito Purchase your tracks today Eu tô no jogo, tô aqui dentro Hoje ninguém vai me virar